A gente estava falando agora há pouco para você desse tal desse equilíbrio democrático entre os poderes e um dos garantidores desse equilíbrio do direito das pessoas e também do cuidado da segurança é a guarda municipal. Olha o que aconteceu aqui em Curitiba, são os serviços de segurança que garantem isso. Um guarda municipal, o que ele fez? Estava tendo circulação no Parque São Lourenço aqui em Curitiba, isso aconteceu no fim de semana, mas isso tomou uma grande dimensão agora, nessa semana. Presta atenção nessa história aí. As pessoas estavam ali circulando perto do Parque São Lourenço e queriam passar pelo parque para atravessar, para ir para o outro lado. Dois guardas municipais estavam ali naquele local e disseram, olha, aqui não pode passar porque o parque está fechado. O que fizeram essas pessoas então? Elas pediram, a gente pode encher então os nossos cantis ali, a garrafinha d'água aqui do lado? Segundo essas pessoas, o guarda municipal teria autorizado. Mas mesmo assim, depois, com elas passando pelo parque, houve tiros. Tiros foram disparados para que as pessoas não passassem por ali. Será que esse é o melhor tipo de ação? Para fazer com que as pessoas não frequentem os parques? Sacar uma arma e dar um tiro? Dá uma olhada para ver o que foi falado sobre essa ação dos guardas municipais. Você viu aí, um tiro disparado para tentar coibir e inibir as pessoas de passarem pelo parque. É fato, a gente não pode frequentar os parques e praças neste momento, não pode haver aglomerações e ali havia mais de um ciclista. O que entenderam os guardas? Que isso pudesse ser uma aglomeração, seria um risco para as pessoas e também poderiam ter chamado a atenção deles se não fizessem nada. Mas é o que a gente fala às vezes do abuso de autoridade, dos excessos. Se você precisava atirar, para um policial ou um guarda municipal sacar uma arma, a primeira coisa que tem que estar em risco é a vida dele. Só há o direito de um guarda sacar ou de um policial quando ele está em risco ou quando uma outra pessoa também entra em risco e ele precisa agir. Senão a arma tem que continuar aqui no contra. Uma pessoa que porta uma arma e que tem o direito legal de portar para nos dar a segurança, ela tem que ser a mais equilibrada de todas as pessoas. Entendo o lado do guarda? Até entendo. Mas foi uma ação desmedida e errada. Concorda comigo? Apesar disso em nota, a prefeitura afirmou que a conduta dos guardas municipais está sendo averiguada e é assim que tem que ser feita. Ninguém está falando de demitir guarda, de exonerar. Afasta, faz a apuração e toma as medidas necessárias. Principalmente entender como é que está a situação desse guarda, até mesmo psicológica. Por que sacou essa arma? Afasta por um tempo para apurar. O inquérito então foi instaurado para dizer o que aconteceu. A nota também confirma que um dos servidores envolvidos, ele foi afastado das funções e teve a arma retirada. É um momento de absoluto estresse para todo mundo, para as pessoas que não aguentam mais ficar em casa, para os servidores públicos que estão trabalhando e se desdobrando, para todos. É um momento muito difícil. E o guarda é claro que sentiu a pressão, eu não posso deixar ninguém passar por aqui. Mas daí a sacar uma arma e atirar, mesmo que para o chão, e um tiro no chão é perigoso, ele pode ricochetear. Ricocheteia a bala e pode atingir alguém. Por sorte, não terminou com ninguém ferido, em nenhuma tragédia. E o correto foi feito. Afasta-se, apura-se, encontra-se as responsabilidades e aí tomam-se as medidas necessárias. Mas tem que chamar todo mundo para entender o que aconteceu, inclusive as pessoas que estavam por ali. Para que esse tipo de imagem não se repita, para que não seja muito mais intensa essa relação do que já tem sido. E todo mundo entender que não é momento de frequentar parque e praça. Isso também vai ajudar a evitar esse tipo de problema, não é verdade?